Tá me usando pra andar de Land Rover Me seduzindo pra beber do meu xandom Só que na hora do prazer não rola nada de bom Cê tá luxando em Camarote Tá se achando só pousando de patroa Se eu vejo frio e noite quente tá congelando a gente Acho que tá só me enganando E isso não sai da minha mente Eu vou trocar de carro só pra ver sua reação Reduzir pela metade o limite do meu cartão Vamos comer só espetinho e tomar cerveja de litrão Eu vou trocar de carro só pra ver sua reação Reduzir pela metade o limite do meu cartão Nada de restaurante chique pra confirmar se é amor Ou se você vai dar xilique Nada de restaurante chique pra confirmar se é amor Ou se você vai dar xilique Tá me usando pra andar de Land Rover Me seduzindo pra beber do meu xandom Só que na hora do prazer não rola nada de bom Você tá luxando em Camarote Tá se achando só pousando de patroa Se eu vejo frio e noite quente tá congelando a gente Acho que tá só me enganando E isso não sai da minha mente Eu vou trocar de carro só pra ver sua reação Reduzir pela metade o limite do meu cartão Vamos comer só espetinho e tomar cerveja de litrão Eu vou trocar de carro só pra ver sua reação Reduzir pela metade o limite do meu cartão Nada de restaurante chique pra confirmar se é amor Ou se você vai dar xilique Nada de restaurante chique pra confirmar se é amor Ou se você vai dar xilique Música pra confirmar se é amor Compositores Mano Melo e Sandro Lima